Imagina que você gostaria de aprender a tocar violão Você sempre gostou, você sempre sonhou em saber tocar violão Mas quando você era criança, as pessoas diziam que você não tinha talento Que você era estabanada, que você não conseguia segurar nada Que acabava sempre derrubando e quebrando as coisas Achava que não sabia desenhar por ter falta de habilidade nas mãos Então você cresce acreditando que isso é uma verdade Aí quando você pensa em aprender a tocar violão Vem aquela voz interior e diz Mas você não tem talento, você não sabe nem desenhar Quem dirá dominar as mãos e os dedos para tocar violão? Melhor nem tentar Então você desiste de tentar aprender porque acha que não vai conseguir Isso é uma crença limitante Crença limitante é algo que você acredita como verdade E que acaba limitando você de alguma forma Esse é o tema do vídeo de hoje Eu sou a Gaia, terapeuta de desenvolvimento pessoal do canal Seja Grato Sim Vem comigo que eu te ajudo Sabe quando você tenta mudar um comportamento ou um hábito Ou simplesmente quer fazer alguma coisa diferente E sente muita dificuldade ou até mesmo não consegue Isso pode ser culpa das suas crenças limitantes As crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta É como se fosse uma espécie de desculpa para não fazer o que você realmente gostaria de fazer E elas acabam nos mantendo na zona de conforto E isso acaba limitando muito o seu desenvolvimento pessoal As crenças são os limites de nosso modelo mental Ou seja, são todas as programações neurais que aprendemos durante toda a vida Principalmente na primeira infância Elas vão sendo reforçadas ao longo do nosso desenvolvimento Por padrões repetitivos e são encaradas como verdades absolutas Se você começar a analisar Você vai perceber que muitas das dificuldades e frustrações da nossa vida São derivadas das nossas crenças limitantes Vejam só, nós temos três tipos de crenças limitantes As hereditárias, as pessoais e as sociais As hereditárias são aquelas recorrentes do nosso ambiente familiar Como discussões, brigas por dinheiro, excesso ou ausência de regras Traições, enfim, todas essas situações que vão gerando as crenças limitantes hereditárias Temos também as crenças pessoais Que é aquela que você mesmo instala na sua mente Aquela quando você fica repetindo o tempo todo Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz Você repete tanto que acaba acreditando nisso E as crenças sociais são aquelas que a sociedade tenta impor E colocar na nossa cabeça Principalmente quando querem impor padrões de beleza Ou até mesmo financeiros, né? Como só é bonito quem é magro Quem tem dinheiro não é feliz Que tudo é muito difícil Todas essas situações Então, gente, todas essas crenças são reforçadoras para o seu subconsciente Elas são autorrealizadoras e acabam moldando o seu mundo E as coisas que nele acontecem Sendo assim, as crenças acabam determinando os nossos comportamentos As nossas atitudes e principalmente os nossos resultados Agora, presta atenção As crenças surgem por um processo natural A função do nosso cérebro é produzir uma representação interna Sobre tudo aquilo que vemos, ouvimos e sentimos Ele sempre busca respostas mais adequadas Para aquele momento que estamos vivendo Otimizando o maior número de processamentos mentais possíveis Criando assim conexões neurais Então, acreditem Toda crença limitante nasce com uma intenção positiva de preservar E controlar nossa interação com o mundo à nossa volta Porém, ao longo do tempo Algumas dessas crenças deixam de ter essa função agregadora E acabam nos limitando Gente, precisamos entender que temos as mentes conscientes e a mente subconsciente A mente consciente, ela utiliza apenas 5% do seu cérebro Ela é aquela que define as metas Que faz você tomar decisões É aquela que você está prestando atenção agora nesse vídeo Ela é uma memória de curto prazo e limitada Sabe quando você vai ligar para alguém E seu celular está descarregando E você precisa ver o número para discar De outro telefone Aí você vai tentando lembrar aquele número Mas quando você começa a digitar Você simplesmente não lembra mais Então, essa é sua memória consciente É a memória de curto prazo A partir do momento que você internaliza esses números E disca sem recorrer a nada Ela já está na sua mente subconsciente O subconsciente, sim, é uma memória de longo prazo Tudo que você vai aprendendo ao longo da sua vida O seu cérebro vai guardando E isso acontece para poupar energia Para vocês entenderem melhor Imaginem a mente consciente como um capitão de um navio Esse capitão dá as ordens à sua equipe na sala de máquinas E quem executa as ordens é o subconsciente O capitão dá as ordens de comando Porém, quem realmente guia o navio é a tripulação De acordo com os treinamentos que eles receberam ao longo dos anos A mente consciente se comunica por meio de fala Imagens, escrita e movimentos com o mundo interior e exterior Porém, a mente subconsciente é responsável por nossas memórias de longo prazo E por todas as nossas emoções e hábitos da nossa vida toda É a parte do cérebro responsável pelas crenças das pessoas Ou seja, naquilo que elas acreditam Todas as nossas crenças estão no subconsciente Nossas memórias, nossas experiências passadas Traumas, até os já esquecidos conscientemente Estão todos guardados na nossa mente subconsciente Então, é aí que estão as suas forças internas Porém, também é aí que se encontram os seus medos E crenças, sejam elas boas ou ruins E a partir disso, nossos comportamentos são formados Ficou claro? Então, agora vamos saber como descobrir suas crenças limitantes E como superá-las A primeira coisa que você tem que fazer É identificar a sua crença limitante Ou crenças limitantes Pense no que você gostaria de fazer Mas não está fazendo O que é que está te impedindo? Procure a justificativa Geralmente, a justificativa está no porquê da frase Por exemplo, vamos dizer que você diga Não posso conseguir um bom emprego Porque não tenho um custo superior Não vou ganhar dinheiro porque não sou bom o suficiente O porquê sempre será a resposta da sua crença limitante Tome nota, então, da sua crença limitante O segundo passo é reconheça que é apenas uma crença E que essa crença pode não ser uma verdade O terceiro passo Conteste a sua própria crença Questione sempre levando questões como Isso realmente tem fundamento? Quais são os fatos que comprovam que isso realmente é verdade? Essa crença está me ajudando a progredir nos meus objetivos? Como eu pensaria sobre essa crença se eu fosse outra pessoa? Então, gente, argumente contra o seu próprio pensamento inicial Muitas vezes você pode perceber que não é bem como você estava pensando E aí você passa a mudar o seu paradigma Para algo mais positivo e encorajador O quarto passo, adote uma nova crença Escolha algo em que você vai acreditar Algo que irá ajudar você a melhorar a sua vida Pode não ser tão fácil essa transição Principalmente dependendo do que você pensou e viveu a vida toda E levou você a crer no que você crê Pode ser que tenha criado um vínculo emocional muito grande E enraizado a crença com muita força Mas se você realmente deseja mudança Se você quer ir em frente Precisará ter força e coragem de fazer essa mudança de pensamento E adotar uma nova crença E com isso adquirir um novo hábito E o quinto passo, coloque em prática Reprogramar o seu pensamento pode resultar em conquistas magníficas para a sua vida Pense em sua própria mente como um jardim Você é um jardineiro E está plantando sementes em seu subconsciente o dia inteiro Baseados nos seus pensamentos habituais Na medida em que você semeia no seu subconsciente Você terá colheitas em seu corpo Em seu ambiente familiar Em seu ambiente de trabalho De acordo com o que você plantou Você terá os seus resultados Comece então agora mesmo a semear pensamentos positivos E permita que o universo conspire a seu favor Essa foi a partilha de hoje Não esquece de se inscrever no nosso canal Ativa o sininho Curte, comenta e compartilha Beijos, até a próxima Tchau Tchau Tchau